Olá pessoal, meu nome está a fazer este vídeo especialmente para cristãos e para simpatizantes da fé cristã. Quando falo cristãos, eu falo cristãos que são verdadeiramente justificados pelo sangue de Cristo e assumem essa bandeira, essa responsabilidade. Aquelas pessoas que têm valores morais e éticos inegociáveis, tanto como ser social, quanto como pessoas que têm responsabilidade, que têm um zelo espiritual. Hoje vamos falar sobre um filme que eu e minha esposa assistimos algumas semanas atrás, chama-se Someone I Used To Know, em português é alguém que eu costumava conhecer. Está disponível no Amazon Prime Video, acho que foi lançado entre 10 e 15 de fevereiro, é um filme recente. À primeira vista, o filme em si, como produção cinematográfica, é extremamente bom, tem muita qualidade. São atores de grande nível, tem uma interpretação muito boa. O filme, no todo, tem qualidade hollywoodiana, de verdade. No entanto, tem alguns pontos que nós assinalamos que são importantes, que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos, para que possam vigiar, possam saber como se alimentar dessas coisas, porque a nossa fé é alimentada pelos ouvidos e também pelo que nós consumimos com os olhos. Esse filme conta a história de um casal, que é Ali e Sean, que já tinham um relacionamento muito bom, que já estavam quase a se casar, inclusive já moravam juntos. Só que Ali prefere deixar Sean para poder viajar para Los Angeles e seguir a carreira de diretora de reality shows de TV. E continuamos, nós tiramos alguns pontos que nós achamos necessários que os irmãos vigiassem ao assistir. Talvez até vocês encontrem em outros pontos mais, quando estiverem assistindo. Mas nós conseguimos assinalar aqui 20 pontos. Por enquanto, eu só vou trazer aqui 10 pontos. Existem muitas coisas que a gente vê e acaba não vigiando, mas são coisas que entram na nossa casa, na nossa família, na nossa espiritualidade, de uma forma muito astuta e acaba prejudicando a nossa saúde espiritual. Acaba trazendo um peso a mais e nós, consequentemente, incutimos aquilo, temos essa ideia na mente e achamos normal, porque é realmente isso que o mundo hoje quer. E eu começo a adiantar que é um filme que nós achamos extremamente militante contra a nossa fé e as nossas crenças cristãs. Eu vou falar esses pontos de acordo ao desenrolar do filme. Então, vai ser os pontos cronologicamente organizados. O primeiro ponto é manipulação sentimental para explorar a fragilidade do homem e conseguir o que quer. No começo do filme, aparece aí Ali fazendo uma entrevista a um ex-participante de um reality ao qual tinha sido ela a diretora. Só que acontece que, pelo que pareceu, parece que já tinha tentado tirar algumas informações dele e ele não tinha passado essas informações, então ela recorre a um método diferente, que é a manipulação sentimental. Em plena TV, em plenas câmeras, ela manipula os sentimentos dele sobre o término do relacionamento que ele tinha com uma das participantes da reality, que ele fica tão embaraçado, fica chorando aí, mostrando aquela fragilidade, aquela sensibilidade. E a Ali, ela manipula de um modo que ele consiga expor até a culpa que, provavelmente, ele não tem. Pode até ter tido, mas pelo contexto que foi passando aí, é como se ele não tivesse também culpa, entendeu? Mas a Ali o coloca como culpado do término do relacionamento. Então, o que traz para nós, que assistimos nos telespectadores, é que é a ideia de que um homem, geralmente, é sempre culpado no final dos relacionamentos, é isso que queriam passar aí, e também queriam transmitir aquela ideia de que um homem deve se desconstruir da sua masculinidade e mostrar a sensibilidade no mesmo nível comparado à da mulher, porque, geralmente, quem fica chorando por conta de um término, assim, em plena TV, é bem comum ser as mulheres. E isso não é porque a sociedade institui isso, mas é porque, naturalmente, as mulheres tendem a ser mais emotivas. Não estou dizendo que o homem não pode ser sensível. O homem também é sensível, mas por conta das responsabilidades sociais que ele sempre tem, ele engole os seus sapos, engole os seus problemas para manter-se firme e depois, para, dia seguinte, ir de novo a luta pela sua família ou pelo seu relacionamento, porque, geralmente, é isso. E a medicina prova, naturalmente, que o homem tende a ser mais controlado emocionalmente do que a mulher. Então, eles tentem passar essa ideia para normalizar isso e trazer essa famosa desconstrução da masculinidade ou do machismo, que é atribuído para machos escrotos, como dizem. Segundo ponto. A normalização da nudez e a prática sexual em realities de TV. Acontece que a Ali está passando o momento em que o programa que ela dirige está perdendo a audiência. Então, tenta encontrar uma alternativa para poder melhorar a audiência do programa que ela tem já há três anos. Então, ela fica aí conversando com a sua chefe e a sua chefe fala uma frase interessante. Diz aí, olha, nenhum telespectador quer ver pessoas nuas sem ter realmente sexo. E parece ser uma ideia extravagante para o objetivo profissional delas. E, realmente, para o objetivo profissional delas, que é extremamente contrário com os valores cristãos, aquilo é surreal. Nós precisamos ter cautela ao consumir aquelas coisas que são colocadas para nós como sendo simples. Como, no caso, a nudez. A simplicidade que nós encontramos, a normalização que encontramos. Porque a intenção que tem, no final, é de passar da nudez para fazerem um sexo explícito ou deixarem de privatizar aquilo que é íntimo do casal. E, hoje em dia, tem vários sites aí. Tem irmãs cristãs na igreja que ficam postando as suas fotos, mostrando todo o seu tempo, mostrando todo o seu corpo, naquela normalidade que é a tendência hoje. O terceiro ponto é direito dos bebês equiparado ao dos pets. É interessante esse ponto porque, além de ser entristecedor, é um tanto agressivo para o que é o valor do humano e o valor de um animal. É normal termos pets, é normal amarmos os pets. Não tem problema nisso. Mas o problema é quando nós equiparamos os animais às pessoas. Falo isso porque tem uma cena em que, enquanto a Ali está no avião, de volta para a sua terra, para ir visitar a família, ela acaba partilhando a fila de assentos com uma mãe. E o bebê dessa senhora, dessa mulher, fica chorando muito, tanto que a Ali já encontra uma reprovação naquilo. Faz uma expressão facial de reprovação ao bebê que está chorando tanto aí. E, graças a Deus, a menina acaba fazendo o bebê dormir. Só que antes de fazer o bebê dormir, eles têm uma pequena conversa rapidinha aí, embora a Ali cortara a conversa com ela, porque estava se sentindo incomodada. Ela chama o seu filho como bebê, também chama o gato, que é o gato da Ali, no caso, como bebê peludo, bebê de pelos. Até aí, esses nomes de carinho, aparentemente, não têm problema. Só que o problema é quando nós equiparamos a importância, o valor, a prioridade que nós damos aos animais, como o que damos às pessoas. Tanto que tem um momento em que, após o bebê estar dormindo, acontece que o gato da Ali faz cocô e vomita, e aquilo, aparentemente, fica fedendo. A Ali também se impôs, assim como se impôs a outra mãe, como se estivesse cuidando do bebê. e diz, olha, por favor, eu quero passar, que eu quero cuidar também do bebê. Ela até fica assustada, porque a Ali coloca o bebê numa posição, coloca o gato, o seu suposto bebê, numa posição equiparada ao do bebê humano. E aí, um pouco descontente, tentando passar, ela acaba esbarrando de novo no bebê, e o bebê fica chorando muito. Isso é entristecedor, como nós colocamos os animais e enfrenta a importância dos homens, das pessoas. E o que mais tem aí? Hoje em dia, é mais fácil alguém salvar um animal do que salvar uma pessoa. Então, a ideia que eles queriam trazer é essa. Se você não tem filho humano, pode ter filho animal, que é tudo a mesma coisa. Você é pai do mesmo jeito? Você é mãe do mesmo jeito? Ponto 4. A normalização do sexo explícito dos pais a qualquer cômodo da casa. Quando a Ali chega em casa, encontra a sua mãe, num ato íntimo com seu namorado, e acontece aí um espanto. É um espanto de... Como assim? Depois de 10 anos, você aparece aqui do nada sem avisar? Em vez de ser um espanto, de encontrar a mãe em relações sexuais com o seu namorado, e achar aquilo tão normal, ter simplesmente aquele espanto de aparecer sem avisar, em vez de ser um espanto, a minha filha está me ver a fazer relações sexuais. Então, é essa normalização que eles trazem como se... É normal nós vermos os nossos pais tendo relações sexuais com seus parceiros e nós encararmos de boa, porque todo mundo também tem relações sexuais. E eu digo, não é problema os pais terem parceiros, não é problema isso. O problema é a normalização do contato com os filhos enquanto acontece esse ato. E o interessante também tem a ver aí a questão ética e moral da mãe, porque a mãe está a se envolver com o professor, o ex-professor da ALI no ensino primário. A questão que fica aí, será que ela já se envolvia com o professor enquanto a ALI estava no ensino primário? Isso aí não ficou claro, mas o que transmitiu a ideia é, independente de qual seja a pessoa... Se tu estás afim da pessoa, tu podes ficar com ela, tranquilo. E tem uma outra cena à frente, em que a ALI novamente retorna à sua casa depois de ter ido a algum passeio, e encontra novamente a sua mãe tendo o ato íntimo com o seu namorado no sofá da casa, na sala. E o que acontece aí não é um espanto da filha ter visto aquilo, porque quando a filha chega, há aquela surpresa como se fosse, de novo estão aqui. Mas aí o que acontece é que a ideia que trazem para nós, para que nós possamos nos acostumar, é como se... É normal os nossos pais se envolverem a qualquer canto da casa, os nossos pais se envolverem a qualquer... de qualquer modo. Tanto que quando a ALI chega e ela pretende ir embora, a mãe fala continua, continua, sem se preocupar até que a filha desapareça o suficiente da presença delas. Então normalizam a relação sexual explícita para todos. É isso que o filme quer trazer naquele momento, porque é a militância que é o foco do filme, sempre colocando a liberdade sexual, a liberdade corporal, a liberdade feminina como sendo o centro de tudo, como sendo o centro do avanço da sociedade. O quinto ponto, o homem encostado nos pais financeiramente e também socialmente, enquanto a mulher conquista o mundo na luta. Tem uma cena em que a ALI encontra com o Xi'an, que é o seu ex-namorado, ficam conversando e em algum momento a ALI se vangloria dizendo que eu sou chefe no meu trabalho e você está aí com os seus pais ainda e depois ele confirma sim, estou com meus pais, eu vou construir a minha casa ao lado dos meus pais. Então, trazendo uma inversão do que eu costumeiro na sociedade historicamente, que geralmente são os homens que dão um peito pelas famílias, que saem para trabalhos duros, desbravando o mundo para poder alcançar algo, para trazer para a família, para ter honra na sociedade. Em vez de ser a mulher que tem mais a tendência a mais família, que ele fica mais com os pais, enfim, não que seja errado as mulheres trabalharem, mas o problema é quando nós invertemos os papéis como sendo o homem o encostado hoje. A ideia que traz em mim é que o homem é encostado hoje ou que o homem deve ser encostado, o que pode ser encostado não tem problema nenhum, o homem ficar com a família e não querer sair, não querer se desprender da mamadeira da mãe. Sexto ponto, o incentivo e a normalização da mulher a tomar iniciativa sexual. No caso, ela se referia à desvalorização do sexo. Tem um momento aí que apresenta Ali e o Chan, depois de um passeio que eles tiveram, conversando e a Ali convida o Chan para entrarem em casa e terem relações sexuais. A mulher ter iniciativa em um relacionamento consolidado e realmente comprovado pelas sociedades não é problema nenhum. Só que o que transmite aí a ideia é a simplicidade de que a mulher deve encarar a oferta do seu corpo para o sexo, deve encarar a disponibilidade para se oferecer ao homem a ter, independente de quais sejam as circunstâncias. Eles se encontraram no mesmo dia e já ela queria pegar o homem. Então, traz essa ideia de que a mulher deve ir mesmo para cima e isso aí mudando completamente o que evita o pé para o corpo sagrado da mulher, para o seu tempo, o que evita o pé para o caráter da mulher e o respeito na sociedade, porque hoje em dia tem a liberdade corporal e quem quiser pegar qualquer um que pega. Essa é a ideia que eu estava a trazer aí. Sétimo ponto, o homem só pensa em sexo, inclusive em programas de culinária. É interessante que em um momento a Ali vai para a casa do Chá e encontra lá os pais dela, os amigos, enfim, a família no geral e o pai do Chá vem todo empolgado para a Ali dizendo, caramba, eu assisto muito o seu reality show e eu fico muito vermelho quando eu vejo aquilo. Logo, a Ali fala, não, isso não tem nada a ver com sexo, aquilo é um programa de culinária, transmitindo que a ideia é que o homem vê sexo em tudo, que todo homem é um potencial estipulador, que todo homem não pode ter um contato com alguma coisa feminina que já quer pensar em sexo. É praticamente essa ideia que transmitem e também transmitem uma outra ideia que vamos falar aqui no ponto 8, que é o homem é que é viciado em TV e não perde nenhum episódio. Normalmente, quem ama mais ficar em frente à TV, quem ama mais assistir novelas, esses programas semanais e tal, são as mulheres. Não que seja errado os homens assistirem, mas são as mulheres culturalmente isso. Isso não é algo que foi incutido na sociedade para menosprezar as mulheres, mas é porque as mulheres naturalmente desenvolvem mais esse apreço a histórias e querem saber mais. Por isso que as mulheres têm tendência de contar coisas com mais detalhes. Mas o que colocam aí, em vez de ser a mãe que vem com essa empolgação, colocam lá o pai para transmitir a ideia que é tão normal o pai se concentrar mais em TVs, ser viciado da TV, em vez de ser a mãe que tem mais o costume das novelas, fragilizando assim o caráter do que é naturalmente construído na sociedade do pai que geralmente é alguém que tem mais cautela nessas questões de TV porque tem para menos em casa. E o ponto número nove, matriarcado, a hora da Jojo. Bem, a hora da Jojo é uma expressão que evita lá quando a mãe do chão está para fazer alguma coisa, está para tomar a dianteira de alguma coisa, então eles colocam aí ela como, a pessoa que tem a primeira e a última palavra, então quando ela está para falar alguma coisa já colocam aí, é a hora da Jojo. Ou seja, quem manda na família é uma mulher, é a famosa desconstrução do patriarcado e instalação do matriarcado. E você cristão, você sabe que a Bíblia é patriarca, nós temos patriarcas da fé, a minha cultura especial é patriarca e nós somos felizes com isso. E não há menosprezo, não há subjugação do valor da mulher, mas aqui colocam ela como sendo o centro da família que toma a dianteira tanto social quanto financeiramente falando, é ela que organiza o casamento, que aluga o espaço para o pré-casamento, é ela que faz todas as coisas na família, é ela que fala a primeira e a última palavra. Então a tendência é essa, menosprezar o papel do homem e colocar a famosa revolução feminista. E o décimo ponto é a normalização, a ausência dos pais na criação dos filhos por opção. Nesse ponto, primeiro, deixa eu dizer que a atual noiva do Sean, a Cassidy, ela não quer por questões nenhuma que seus pais participem da sua vida, do seu casamento. Então vamos colocar já essa informação como anexo. O que eu quero trazer nesse ponto é uma cena que acontece aí no momento em que os pais do Sean estão conversando com a Ali, lá naquele momento de recriação pré-casamento, que eles tiram um momento de atividade para se divertirem, e aí a Ali pergunta para os pais do Sean sobre a família da noiva, e eles dizem que ela não fala com os pais, ela não fala com os pais, e o que transmitem aí é que não falar com os pais é tão normal que eles dizem que eles não têm nada a ver com isso, não se envolvem com isso, transmitindo a ideia que os pais podem deixar seus filhos casarem com meninas que você não conhece a origem, que não sabe como é que trata da família, como é com a sua família, qual é o relacionamento que tem, é normal os pais deixarem as suas filhas casarem com homens que não sabem como é a origem dessa pessoa, se ele é agressivo, se ele é violento, se ele realmente tem os princípios aceitáveis tanto na família quanto na sociedade, o que transmite a ideia nessa cena é isso, que ela não fala com os pais, aquilo é coisa delas, nós não vamos nos colocar nisso, e outro ponto também é que por não querer que os seus pais participem do seu casamento consequentemente da sua vida, também não vão poder ter o privilégio de criar juntos os netos, participar na vida dos netos, tanto que os pais do Shant, eles falam ironicamente sobre isso, quando dizem, ah, melhor ainda que os netos vão ser simplesmente para nós, ou seja, eles estão nem aí para a empatia na parte dos avós maternos, estão nem aí para o amor dos avós maternos para o neto deles, o importante é que o filho case, a Nora tem bom relacionamento com os pais ou não, se os pais da Nora vão participar na vida dos netos, eles estão nem aí, então traz essa ideia de desestruturação familiar que vem ocorrendo hoje na sociedade, que vem claramente ser instalado, que é tão normal cada um seguir a sua vida e se esquecer dos princípios, porque alguém que não se preocupa com a origem da esposa do filho ou do esposo da filha, eu mesmo quero priorizar um julgo desigual, para quem é cristão sabe que o julgo desigual é pessoas que têm princípios cristãos ou religiosos ou princípios espirituais extremamente contrários ao que a gente crê, princípios que não são cristãos literalmente, esse que se chama julgo desigual, transmitindo a ideia que não tem problema de um julgo desigual, se você está interessado em alguém, ela está certa ou não, nós como pais apoiamos, vocês como pais devem apoiar e é isso, então seja vigilante, consuma, mas consuma com sabedoria. E aí Obrigado.